Mas então a Austrália é racista ou não é? Vamos conversar? Então, olha só o estado fulano. Acabei de votar. Hoje é o dia do referendo, então fui votar. Isso aqui é a propaganda do vote pelo sim. Eu não vi nenhuma propaganda do vote pelo não no lugar que fui votar. Acho que o governo da oposição não teve tanto dinheiro igual. O governo atual, né? Que gastou dinheiro até dizer chega pra colocar... Olha, santinho, placa, tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Enfim, não consegui gravar eu votando porque o lugar era muito pequenininho e placa de proibido câmera em tudo quanto é lugar, então não tinha condições. A única coisa estranha que eu tenho que falar é que aqui a gente vota no papel e aqui a gente vota com lápis, não é com caneta. Eu não entendo a segurança disso. É meio estranho, mas eles dizem que é seguro, então é seguro, né? É, voto obrigatório. A gente tem que exercer a nossa cidadania. E agora, vamos pro vídeo? Namastê, Bete. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu estou maravilhoso. Obrigado por perguntar. Vamos falar sobre um referendo que aconteceu na Austrália quase que histórico. Você vai entender. Bom, talvez esse tipo de assunto não chame o interesse ou a curiosidade da maioria das pessoas. Mas se você quer saber um pouco de curiosidades da Austrália, esse vídeo tem tudo a ver contigo. Eu posso te garantir. A gente acabou de passar, quer dizer, na data que eu gravei esse vídeo, por um referendo pra mudar a constituição da Austrália. Porque falou-se tanto e no final das contas a grande maioria das pessoas não tinham ideia do que estava acontecendo. Tirando o fato do que a gente sabia que ia acontecer o referendo, ninguém sabia o que, na verdade, esse referendo iria mudar na vida do povo australiano e na vida do povo aborígene. É uma coisa assim. Vote yes. Ou seja, vote pelo sim. E esse sim seria para dar voz ao povo aborígene no parlamento. E aí, como assim dar voz? Como assim? Você dá voz? Quer dizer que todos esses anos nada foi feito pelo povo aborígene? Então só por esse prisma já fica uma coisa confusa. Ou seja, você precisa mudar a lei para que, a partir desse momento, o povo aborígene consiga fazer alguma coisa no parlamento. Então você está vendo como é estranho, esquisito? Ficou aquela coisa assim. Se você é um cara do bem, você tem que votar sim. Porque você está pensando na inclusão. Você está pensando no futuro desse povo. Mas, ao mesmo tempo, pensando como? O que isso vai mudar? O que eles ganham com isso? Eu sou uma pessoa tipicamente de esquerda. Então, claro, que essas coisas chamam minha atenção. Mas, mesmo assim, eu consegui ficar extremamente confuso. E, até hoje, eu não consegui entender essa coisa toda. Como a grande maioria. Olha, eu vou ler um artigo com você. Tem artigo em tudo quanto é lugar. Mas eu vou ler um artigo que saiu na CNN do Brasil, que está tão bem explicado, está tão claro, que deixa claro que a gente não sabe o que é claro. Por isso que eu gostei tanto desse artigo. Mas, antes, deixa eu te falar como é que isso tudo começou. Esse novo governo que a gente tem, já falei, nesse período que eu estou gravando esse vídeo, que é o Partido dos Trabalhadores aqui da Austrália, está propondo um monte de coisa nova. E está, assim, perdido até dizer, chega. As intenções são sempre muito boas, mas a execução é uma coisa muito esquisita. Ou seja, a gente tem a sensação que a gente perdeu uma oportunidade ótima para fazer algo muito melhor, mas, como o governo nunca está preparado, nunca consegue explicar o que ele quer, as pessoas ficam perdidas e não sabem o que fazer. Tá, vamos voltar para esse referendo. E aí, essa foi uma proposta do governo nacional, ou seja, do nosso primeiro-ministro. Enfim, o primeiro-ministro foi em tudo quanto é lugar. Ele explicava, explicava e não explicava. Uma das entrevistas que mais me chamou a atenção foi num programa chamado Current Affair. Aliás, deixa eu fazer um adeno aqui, o meu jabá. Já fiz um vídeo falando sobre esse programa, esse que está aparecendo na tela. Faz o seguinte, clica agora, deixa ele guardadinho e depois assiste, que você vai entender qual que é a temática desse programa. É meio que um aqui agora, da Austrália, sabe? Ele vai muito para a bacharia, não pela bacharia, mas pela polêmica e, enfim, o povo adora. Enfim, assiste depois, tá? Vamos voltar. O primeiro-ministro foi dar uma entrevista nesse programa, e falou, 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 e não falava nada. E até a apresentadora falava. Mas, olha, nem eu que sou apresentadora, eu consigo entender a proposta. E ele falava, a proposta é muito simples, é da voz. E ela falava, mas isso significa que o povo não tem voz? Ele falava, não tem voz, mas agora é uma voz diferente. E ela falava, como assim uma voz diferente? Ele falava, isso só vai beneficiar. E ela falava, beneficiar a quem? Como? O que vai acontecer depois? E aí ele falava, a gente tem que primeiro aprovar para ver como isso vai acontecer. Como assim? Aprovar para ver o que vai acontecer. Você não tem que saber o que vai acontecer no próximo passo, o que isso vai beneficiar. Ou seja, você volta para uma coisa e vamos ver o que vai acontecer. Não pode ser uma coisa terrível. E aí ela perguntava, olha, as pessoas não estão entendendo o que é esse projeto. E ele falava, é uma coisa simples, só volte pelo sim. E ela continuava, você não está explicando. E ficou aquele debate sem pé nem cabeça. E ela até falava, olha, eu que sou uma pessoa com muita instrução, que eu tenho que saber o que eu estou falando, eu não consigo entender. Imagina então os meus pais. Imagina a grande maioria idosa da Austrália. O que vai acontecer? Enfim, ele ficou nesse oba-oba e ninguém entendendo nada. E o governo e todos os líderes do governo indo para tudo quanto é lugar para falar vote sim. E um monte de gente falando vote não. E assim, uma coisa que pegou muito aqui na Austrália, da campanha do não, foi o seguinte, se você não entende o que é a proposta, se você não entende esse projeto, esse referendo, vote não. Por que você vai votar sim por uma coisa que você não sabe o que é? E isso ganhou uma força. E deu no que deu. Eu tenho aqui dois cartazes. Ó, cheguei bem mais perto para te mostrar o Santinho, os dois, tá? Vamos lá, vamos começar pelo sim. Ó, como ele é. Essa aqui é a parte da frente, tá vendo, com o código QR, para você entender um pouco mais. Parte de trás. E o Santinho do não. Aqui, o Santinho do não, ele é bem... Ele tem mais dados para você votar não do que sim. Olha isso. Olha. Fora a parte de trás. Ou seja, a campanha do não estava muito mais forte do que a campanha do sim, né? Olha a diferença. Olha aqui eles falando, ó. Isso aqui já é tão forte para fazer com que a grande maioria da população entenda que isso não é bom. Aqui, ó. Pena, né? Aqui. Isso aqui vai ser muito custoso para o país. Não tem nada de bom. A gente não entende, não é sabido o que vai acontecer. E uma coisa que assustou muito os australianos. Aqui, ó. Isso aqui não pode ser mudado depois de aprovado. O fato de de não poder mudar se for aprovado não é uma coisa ruim se isso for bom para toda a população australiana. O problema é e se isso for uma porcaria no final das contas? Eu não acho que seja o propósito, mas como a gente não sabe, e se for? E aí como é que faz para mudar uma coisa que não vai ajudar nenhum nem outro? Entende como é que a campanha do não ela está sendo muito mais inteligente do que a campanha do Sim? A única coisa que a gente quer é que todo mundo ganhe com isso. Não só a população em geral da Austrália, mas principalmente o povo aborígeni. Então isso aqui precisa ser muito, quer dizer, precisava ser muito mais claro. Precisava ser muito mais efetivo. E, sinceramente, falha. Nossa, eles falharam muito. E aí a gente votou, né? Eu me lembro que as perguntas que ficavam sempre para o primeiro-ministro eram se a Austrália votar pelo não, isso significa que nós somos um povo racista? E ele sempre falando não, o australiano não é racista. Simplesmente o australiano está perdendo uma ótima oportunidade para evoluir. Está vendo como é sem noção? Evoluir como? Quando? Aonde? Por quê? Por qual motivo? Qual a razão? Qual o propósito? Como isso melhora a vida de todo mundo? É um governo bem desgovernado, não é? Enfim, como eu disse, é só um cara confuso. Eu não sei se eu consigo já no sério da questão, mas o que eu quero te dizer é um referendo para a gente melhorar, cuja ideia principal até agora não foi entendida. Olha só a matéria da CNN. Essa que está aí do lado. Que diz o seguinte, a Austrália marca referendo histórico sobre inclusão dos povos originários na Constituição. Na verdade, é uma proposta na alteração da Carta Magna. Tipo a primeira página, tem bem coisa de Constituição só para dar mais voz. E mais uma vez, eu vou perguntar que voz? Eles não são ouvidos o que o governo fala. O povo aborígene foi muito negligenciado e continua sendo. E aí o nome desse referendo é voz ao parlamento, ou seja, dá voz a esse povo. A principal ideia desse referendo é para o australiano reconhecer o povo aborígene através da Constituição do país. Quando a gente fala de aborígene, a gente também está falando do povo das ilhas do Estreito de Torres. Isso é o tipo de coisa que você estuda quando você vai se transformar em australiano. Que o povo aborígene é muito mais do que simplesmente ser aborígene. Tem toda uma cultura com diferentes línguas. É de uma beleza incrível. Olha só, o que era a proposta? A criação de um comitê indígena para conciliar o parlamento federal em assuntos de interesse dos aborígenes. Que pode ter voz para barrar coisas que não são do seu interesse. E aí, o que muito australiano se perguntou mas espera aí, eles não podem barrar coisas que são essenciais também para o povo australiano que não se encaixem nessa categoria de ser considerado aborígene? Se fosse coisas do estilo para dar mais cotas para povos aborígenes, para trabalho, para mais educação, eu acho que seria tão maravilhoso. Mas isso nunca ficou claro. Porque eu acho sim que a gente tem obrigação de reverter e pelo menos pagar pelos erros do passado. Tem muita gente que fala eu não faço parte disso, isso foi coisa dos meus antepassados. Mas hoje, você que é um branco cheio de privilégios, você não sente na carne o que esse povo sentiu e o que a nova geração continua sentindo. Tanto preconceito, tanta discriminação, tanto descaso, pouco caso. Então, qualquer tipo de atitude para melhorar a vida de quem sempre foi maltratado é muito bem-vinda. Mas isso precisa ser feito através de ferramentas concretas, não é? Olha só o que a gente teve que responder durante o referendo. Proposta de lei. Você apoia alterar a Constituição para reconhecer os primeiros povos da Austrália estabelecendo uma voz aborígene e das ilhas do Estreito de Torres no país? Sim ou não? Por que isso é tão crucial? Porque quando você muda a Constituição isso é irreversível. Por isso que a gente precisa tanto pensar num problema que se agravou por séculos e mudá-los para melhor, claro. Isso aqui é interessante de ler. Os apoiadores da proposta dizem que a votação é uma oportunidade para tratar as feridas abertas da injustiça para finalmente ouvir os povos originários após gerações de perseguição, racismo e negligência. E a pergunta que a maioria do povo australiano fez é precisa ter essa voz no parlamento de aborígenes para sanar tanta injustiça? não basta a gente ter políticos com consciência e tentar mudar esse quadro tão terrível de anos e anos? Como é que se muda o racismo? Como é que se muda essa perseguição a uma cultura? Através de ações. Você não precisa ser um aborígine para mudar o fato de que eles precisam ter respeito. Você precisa ter consciência de que todos nós somos humanos. E aí isso é uma coisa que fica muito claro aqui. O povo do não, vote não deixava muito claro isso. Vocês estão dividindo a Austrália de tal forma que faz com que os aborígenes não consigam nada. Vocês precisam fazer com que todos queiram o mesmo bem do aborígine. Então, tá vendo como é tudo muito controverso? A gente nunca conseguia entender o que é o sim ou o que é o não. E você pode ser a pessoa mais estudada do mundo e você fica confuso. As pessoas que sempre foram altamente fervorosas ao sim não conseguiam explicar dúvidas do tipo o que é que isso melhora. E a mesma coisa acontecia com as pessoas fervorosas ao não. Por que é que isso vai piorar? É tudo muito vago. Foi tudo muito estranho. Foi tudo muito esquisito. Muito feito nas coxas de qualquer jeito. Tanto dinheiro gasto pra quê? Isso aqui eu não concordo muito. Mas a matéria fala no caso dos opositores em sua maioria conservadores eles dizem que é um gesto simbólico que na melhor das hipóteses não resultará em nada e corre o risco de dividir a nação a dar a alguns australianos um lugar especial acima de outros na constituição. Não concordo por dois motivos. Aqui fala que quem é contra é conservador. Eu acho que a gente está usando essa palavra de um jeito meio esquisito. Porque muita gente que não é conservadora preferiu votar no não. Eu sou o oposto do conservador. Eu sou totalmente progressista. Eu fiquei em dúvida e olha que eu sou um cara que eu quero sempre o melhor que eu quero sempre o bem. Eu fiquei em dúvida se isso realmente melhoraria ajudaria a Austrália. Olha o partido liberal que é do lado da direita junto com o partido nacional esse olha esse pra mim é de dar asco mas o partido liberal é de direita mas ele não é tão terrível igual o nacional. Eles fizeram tudo pra atrapalhar atrapalhar que eu digo assim a campanha foi maciça pelo não. E aí o que que fala foi tanta briga foi tanta polarização em cima desse assunto que isso criou mais desinformação do que deveria. Chegou a ser tão absurdo que a comissão eleitoral australiana chegou até a sugerir que o processo era totalmente falho. Olha só falho porque o comitê provavelmente teria dito abre aspas que aceitariam uma marcação em formato de cruz para sim mas não para uma marcação em não. Olha que coisa mais sem sentido que coisa mais absurda você só marca sim ou não? Olha a matéria fala uma coisa que eu acho sensacional sensacional que eles conseguiram encontrar essa informação mas é um terror você parar pra pensar nisso somente 4% da população da Austrália é aborígene olha como eles foram dizimados é o primeiro povo da Austrália eles representam 800 mil pessoas numa população de 26 milhões de habitantes o que a gente tem que entender é que a gente tem que parar de pensar numa história contada pelo ponto de vista dos colonizadores e tentar entender e respeitar que existe outro ponto de vista de quem sempre foi colonizado por que a história deles vale menos? existem tantos documentos que foram criados pra dar mais voz ao povo indígena então por que isso não deu tão certo? talvez mudando a constituição isso seria acertado? uma coisa é clara a campanha do não ganhou muito mais força do que a campanha do sim aqui na Austrália mas mesmo assim a gente teve um resultado uma coisa que eu achei interessante daqui da matéria diz que a última vez que o povo australiano foi convidado pra votar num referendo referente também ao povo indígena foi no ano de 1967 onde 90% do povo australiano votaram pra incluir os povos indígenas na contagem do censo ou seja o povo era tão discriminado que eles não existiam na Austrália você consegue entender como isso é um absurdo? você reduzir a existência de um grupo a nada uma coisa é certa a gente ouviu muito discurso racista muito discurso prejudicial durante todo esse processo e aí isso é uma coisa que não tem porquê não existe motivo da gente ser tão ruim como ser humano racismo é crime racismo mata racismo fere a gente precisa entender que independente do grupo étnico eu nem sei se está certo falar isso mas independente da categoria de ser humano que você imaginar todos nós somos iguais ninguém é melhor do que o outro a gente não tem o direito de se achar melhor pelo simples fato de ter um pouco mais de privilégio e por ter mais privilégio a gente tem o direito eu acho que não é uma palavra errada não é o direito a gente tem a obrigação de mudar para melhor a vida de quem sempre foi tão perseguido para mim é muito mais fácil ter a vida que eu tenho porque eu sou um branco privilegiado e eu tenho plena convicção disso que conseguir sair do Brasil e ter uma vida melhor na Austrália mas mesmo assim o fato de ter esses privilégios não fazem com que eu fique cego e não enxergue a dor do próximo e para mim é tão importante lutar para que a vida de cada pessoa não só de um australiano mas de cada pessoa que é discriminada que é torturada que é massacrada que é reduzida a nada melhore o que o governo fala é o seguinte a gente sempre tem que estar preparado para uma nova oportunidade dando certo ou não dando certo a gente sempre vai lutar então aquela coisa é que eu falo o seguinte independente de ter a voz no parlamento ou não a gente como ser humano precisa aproveitar cada oportunidade para melhorar independente de ter dado certo ou não uma comissão sempre pode ser formada claro que quando você transforma isso em lei parece que as coisas ganham mais força mas será que a gente precisa de lei para que as coisas deem certo? às vezes não mas é muito melhor porque lei protege lei protege uma categoria protege um povo e aí que é o sério da questão mas como alguns seres humanos não conseguem ter essa consciência de melhorar aí que a lei se aplica e aí vai por bem ou vai por mal aí você vai aprender a respeitar o ser humano como ser humano o que o nosso primeiro ministro pediu é para que a gente nunca fechasse as portas por uma ideia que veio do próprio povo aborígene e aí outra contradição uma maioria esmagadores de aborígene indo para tudo quanto é lugar e sendo até ameaçado dizendo para a população votar pelo não muito estranho né? agora vamos ao resultado pois é a gente votou e infelizmente ou felizmente depende do seu ponto de vista depende do ponto de vista de quem votou a resposta da grande maioria foi não isso significa que o projeto do governo fracassou e o governo da oposição ganhou o que a gente ganha ou perde com isso só o tempo vai dizer mas a grande verdade é que a gente não pode como eu já disse várias vezes durante esse vídeo classificar o povo australiano como racista por não ter escutado um projeto que tinha tudo para ser legal ou tudo para não ser como eu disse é tão confuso a verdade é que nada mudou dinheiro foi gasto muita desinformação foi espalhada e no final das contas ficamos aonde a gente sempre esteve então cabe a cada um de nós lutar para o mundo melhor e prestar atenção no sofrimento do próximo é uma vergonha o que passa o povo aborígene eu talvez esteja falando uma grande besteira mas é nítido que o povo aborígene não tem a mesma oportunidade do que a grande maioria do povo que não é aborígene como que a gente muda isso? a gente muda com calma passinho passinho mas a gente muda a gente tem que lutar de qualquer forma eu vou deixar também um link dessa matéria na descrição vou deixar também outros links em inglês se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre o que foi tudo isso e é isso muito obrigado pela sua audiência eu sei que o vídeo ficou longuíssimo mas você sabe que aqui a gente gosta de conversar isso aqui parece o quintal da nossa casa quando a gente se encontra e começa a bater papo não é? se gostou do vídeo sabe como avaliar se não gostou sabe também o que fazer não se esqueça por favor de se inscrever no canal e apertar o sininho da notificação talvez você seja notificado isso é se você estiver no youtube se você estiver em outras plataformas tem que apertar seguir tem que apertar escrever você tem que apertar muito obrigado para a sua audiência e a gente tem encontro marcado no próximo vídeo Sarovabitch tchau e aí Legenda Adriana Zanotto